Olá, estamos de volta com mais um documentário da série que resgata a história de ilustres maranhenses, suas obras e suas contribuições culturais para o Estado e o Brasil. Este projeto, que realiza uma justa homenagem a estes imortais, foi realizado através de uma parceria entre a TV Assembleia, a Fundação Najib Eichel e a Academia Maranhense de Letras. Neste documentário, vamos mostrar a trajetória de vida do jornalista, escritor e roteirista José Lozeiro. Nascido em São Luís, numa família pobre, foi moleque de rua, brigão e péssimo aluno. Mas o destino pouco promissor foi alterado devido à influência da professora Maria Freitas, com quem descobriu o prazer da leitura. Legenda Adriana Zanotto 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 Então ele ia ler e aos domingos ele ia lá pra casa com folhas de papel ao maço, tiras de papel ao maço, com palavras que ele tinha visto e não conhecia. A palavra, eu acho que aí foi a influência do meu pai, negócio de protestante, bíblia, porque meu pai não sabia ler direito e quem tinha que ler pra ele era eu. E aí claro que eu, de repente eu pulava coisas, mas eu lia pra ele. E aí comecei a gostar das palavras. Eu digo, olha, uma história tão antiga e a gente tá com ela aqui na mão e tal, etc. Eu acho que pra mim era uma, esse resgate era uma coisa muito importante. Elas são mágicas as palavras? São mágicas. E são, e são, elas são muito fortes. Às vezes eu tinha dúvidas sem saber que aquilo que eu tava lendo era verdade ou mentira, mas até aí não dava pra... E a fama do livro não lhe permite dúvida. Por exemplo, um palavrão no meio de uma turma pode levar a um crime. Uma palavra. Lozeiro nunca traçou uma apologia ao crime. Lozeiro denunciou o abandono que levava ao crime. Porque eu passei a ver que as pessoas, mesmo as que se consideram boas, às vezes são as piores. E aquele que é o bandidinho, tá com o coração pleno pra roubar e dar pros outros. Eu cansei de ver isso. O pobre era aquele que bebia a cachaça. Era geralmente pescador, colega do meu avô. Bebia a cachaça. Não estudava, mas gostaria que o filho estudasse. E se juntava numa quitanda lá perto de casa, do seu mundiquinho. E eu ficava pelo meio deles. De maneira que na hora que eu cheguei a começar a minha inclinação para a repórter de polícia, eu me sentia muito ligado e muito incomodado de que por que só que pobre vai preso. Todo preso era pobre. Às vezes, algum mais situado, eu não conseguia nem entrevistar porque o delegado Penha não deixava. Água Pobre, não. Pobre eu podia conversar com eles, tal, tal, tal. E o Moacir era um grande repórter e me dava muita chance de, por exemplo, ele entrevistar dois, três. Eu entrevistava um, ele entrevistava dois. Aí eu fui até que houve um momento que o Moacir, no corpo mole, desaparecia e eu fazia o papel dele. Sempre interessado em cobrir o máximo possível das histórias. Aí eu fui começando a aperfeiçoar a minha maneira de escrever. E fui pegando meus papéis que vovó guardava. Comecei a ver algum livro, tal. Voltei à biblioteca várias vezes para ser ajudado pelo poeta Corrêa da Silva. Em 52, ele foi obrigado a sair de São Luís por causa de Vitorino Freire. Ele já trabalhava no combate e trabalhava com Vilela de Abreu e Otelino Nova Alves. E nós sabemos que Otelino e Vilela de Abreu foram assassinados. E sabemos por quem. Ele, receando seu próximo, resolveu ir embora. No Rio, ele passou mal, ele passou fome, ele não tinha casa, mas nunca desistiu. E foi trabalhar no Jornal do Brasil, foi trabalhar em outros jornais e começou a fazer reportagem policial. Nessas reportagens policiais tem um negócio muito interessante porque um chefe de redação disse para ele que eles não iam no local da ocorrência. Eles simplesmente criavam a entrevista. Então, no próximo acidente, um acidente de trem que ele foi cobrir, o cidadão perdeu a mão, ele enrolou a mão no jornal e levou para o chefe de redação e botou a mão do defunto em cima da mesa do redator. Porque só vende se tiver miséria. Se for tudo infeliz, se for você botar o cara sentado na calçada comendo uma torta que fizeram para ele, isso não vende. Mas se meter o garfo na língua dele, isso vai vender muito. Então, a dramaturgia, ela sai da sua proposta e entra no campo do admirador. Por que o jornal de polícia vende mais do que os outros? É a desgraça dos outros. Não é a minha desgraça. Não aconteceu comigo. Aconteceu com ele. Mas o bom não é que você goste também do outro? Quem sabe? Talvez por gostar, quando morreu, ele ficou muito sensibilizado e foi comprar jornal. Porque o que interessa ao dono do jornal é vender jornal. Não interessa se a B.I. vai achar bom ou ruim, etc. Não tem nada dele. Perfeito? Muita coisa é inventada para poder manter a dramaturgia do jornalismo. Na verdade, no jornal a gente escreve vários roteiros todo dia. E aí eu peguei esse hábito de fazer coisa dramatizada. O jornalismo de Lozeiro, pela competência absoluta dele e pela sensibilidade social dele, terminou virando um romance que não tem nenhum paralelo no Brasil, de uma linguagem simplíssima. Eu me lembro que em 1980, eu peguei o 575, 573, 574. Eu ia para lá, me reuni com os amigos e ia uma senhora de aspecto extremamente humilde. E no colo dela ia lucifrar o passageiro da agonia. Até na literatura, ela alcançava. Ela podia ler. E o que mais? Ela vivia. Eu quero saber das coisas, para onde vão ou não vão. Mas nós pensamos que vão. Céu então é um negócio muito distante. Veja no próximo bloco. Apaixonado pelas letras, José Lozeiro definia o ato de escrever como uma forma de marcar a sua passagem na Terra. É o que nós vamos ver a seguir. Autor dos livros que deram origem aos filmes Pixote, A Lei do Mais Fraco e Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia, José de Jesus Louzeiro era declaradamente um apaixonado pelas letras. Via, na literatura, um momento de exaltação dos seus personagens. Falecido aos 85 anos, deixa mais de 50 livros publicados. Um legado inestimável para a literatura brasileira. Eu gosto mesmo de escrever. Porque escrevendo, você retorna, eu retorno ao passado. Quando tu acabas um livro, eu sinto alívio, né? Sinto alívio. E tenho vontade de nunca mais voltar a revê-lo. Como você procura se esconder, as entrelinhas lhe garantem um grande espaço. Às vezes, se escreve mais nas entrelinhas do que nas linhas. Para mim, a literatura não é vingança. A literatura, para mim, é o momento de exaltação dos meus personagens, sejam eles bandidos ou não. Para que que a gente escreve? Essa é a pergunta que eu lhe faço. Escreve, para marcar a animada, a sua passagem por esse mundinho de tantas contradições. O que que se busca escrevendo? Eu não sei o que é que se busca escrevendo. Se inscreve, para te ouvir. Se inscreve, para um atendente, sem fins lucas, Erra, você não sei. Isso é um atende. E ele é um atende ao nosso site novo. Se inscreve, para você. Você não soube. Você não soube. Você não soube. Tchau, tchau. A grande atração do cinema é o ser humano. O ser humano é tudo. Uma mulher chorando na rua, se você souber gravar direito, não precisa falar mais nada. É só ela chorando na rua, o silêncio e a rua. Aí você perguntará, mas o que será? Sei lá. Deve ser um problema grave. Ou é motivo de alegria, ou ela é maluca. Quantas perguntas vão se formar? O rosto no cinema. Nada, nenhuma arte prestigia mais o rosto do ser humano do que o cinema. A grande atração do cinema. Eu fui sempre muito ligado ao cinema desde criança, por estranho que pareça, né? Embora meu pai proibisse, mas o meu tio Antônio era uma figura maravilhosa, alegre. A apelidade dele era unha de gato, porque ele tinha umas manchas mais brancas do que ele. Ele era irmão da minha mãe. E aí, de noite, ele conversava muito com meu pai. Engenava meu pai com conversas e tal. Meu pai dormia cedo porque tinha que acordar de madrugada. Aí ele próprio forrava a minha rede. E aí eu fingia dormir. Aí ele me agarrava, me levava para ver fim de filmes na Praça Jean-Langoran. A gente ia correndo. E eu achava incrível aquelas imagens. E continuava achando até hoje. O cinema é um milagre. Hoje, em tanta tecnologia, já tem a imagem solta ali em cima, sem tela, sem nada. Isso é fantástico. O cinema imortaliza a pessoa como ela é. O cinema imortaliza a pessoa como ela é. Ele falou da desgraça humana. Ele falou da falência humana. E nesse falar da falência humana, ele acolhe a todos. Porque a grande maioria é dos falidos, não é dos bem-sucedidos. Desde que a pessoa se dispõe a ser alguma coisa no seu âmbito de trabalho, seja um bom pedreiro, seja um bom mecânico, seja ou seja um escritor, ele consegue. Eu acho que o Luzeiro é um dos exemplos vivos disso. Quem viu esse Luzeiro aos 15 anos de idade, jamais poderia dizer que ele chegaria onde ele chegou. Ele foi mais do que um humanista, ele foi mais do que um... Ele foi apenas um grande ser humano. É uma pessoa de uma coragem como poucos. Ele enfrentou a fome, o frio, a solidão no Rio em nome de um propósito. E eu acho que isso merece um respeito enorme, mais do que admiração. Que se possa ter pelo intelectual que ele é. Mas o respeito pelo homem que ele é. Olha, eu vou lhe dizer um negócio agora que me ocorreu, que é um absurdo, né? Mas vou lhe dizer. Eu, para mim, sempre achei que um bandido está muito mais próximo da santidade do que um padre. Sabe por quê? Porque ele se defronta com o ser e não ser. Morrer ou ficar vivo. Um bandido é gente como a gente. Mas na hora que ele está em ação, ele está dizendo adeus para a vida dele. Do outro, mas dele também. De maneira que isso aí me empolga muito. Essa capacidade de chegar a esse extremo. Às vezes o cara sai para matar e morre. Mas ele está todo voltado para ser o vingador, mas morreu. E aí, como fica? Não fica nada. Então, o problema nosso e o meu, que eu me bato muito, é contra esse nada. O que é o nada? Cortou. 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 A série Os Imortais José Louzeiro termina aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. al.ma.leg.br.tv Até o nosso próximo encontro. A série Os Imortais José Louzeiro termina aqui. Olha só. E aí, действ ал ab karimos. E aí, vai lá. E aí, gente. A série Os Imortais. Vocês podem ter sorte que eu sou o canal. Emobre o canal câmbro de vai promeça-coso. E aí, vemos o canalas. Legenda Adriana Zanotto